O avanço da criminalidade no interior do estado tornou as cadeias públicas em equipamentos ultrapassados e que não atendem mais a demanda. A falta de estrutura e segurança colocam em risco a população das cidades onde estão instaladas. As cadeias públicas são equipamentos obsoletos para a execução penal, ou seja, elas já não acompanham a realidade dos municípios. São equipamentos que não prestam mais, não servem mais para custódia nos termos hoje atuais e sobretudo diante da realidade das facções criminosas. As 136 cadeias têm capacidade para 3.500 presos, mas abrigam hoje quase 9 mil homens. A proposta do governo do estado é transformar todas em 14 unidades penitenciárias regionalizadas. O conselho penitenciário deu parecer favorável ao projeto que seria, inclusive, uma forma de conter o avanço das facções criminosas no Ceará. Seria uma forma porque você teria, primeiro, uma custódia mais aparelhada. Se você tentar também criar apenas um prédio, tipo uma CPPL dessas aí, no interior, e não fizer o aporte de agentes penitenciários, não fizer o aporte de atividades laborais internas e outras assistências, você vai ter também problemas tão sérios como nós temos na CPPL. O investimento seria de 60 milhões de reais para a construção das 14 penitenciárias. O recurso é do Fundo Penitenciário Nacional, que ainda não chegou ao estado. E também não existe previsão para que isso aconteça. Deus te abençoe.